Olá, a Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta sobre as mudanças climáticas na região e a previsão de fortes temporais que vai até amanhã. Há possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de queda de raio e de granizo, além de rajadas de vento até 70 km por hora. Na Baixada Santista, a previsão é de 80 mm durante as 72 horas do alerta e chuva considerada moderada. Atenção especial aos municípios do litoral paulista, devido à existência de um maior número de áreas de risco nestes locais. Como há previsão de rajadas de vento em todo o Estado, é fundamental adotar alguns cuidados, evitar estacionar veículos próximos às árvores e aos profissionais que trabalham ao ar livre, redobrar os cuidados com a segurança. E nesta madrugada, moradores da Baixada Santista foram surpreendidos com uma tempestade de granizo e a presença de ventos intensos. Aqui em Cubatão, em vários bairros, árvores caíram e os munícipes ficaram sem luz. No Jardim Casqueiro, a venda Brasil teve que ser interditada. Uma árvore caiu em cima dos fios elétricos, derrubando um poste de energia em frente a um açougue, fazendo com que ficassem no escuro. Não houve ocorrência de vítimas e a energia foi normalizada às 11 horas desta manhã.